Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estude Bateria. E dando sequência nós vamos para a segunda aula de bateria destinada ao nível iniciante. Começando essa segunda aula, eu falo de maneira resumida apenas dois pontos sobre a origem da bateria. Aqui no canal você encontra um vídeo onde eu abordo com maior riqueza de detalhes esse assunto, mas se você deseja o pdf desta aula, deixe seu e-mail nos comentários que eu vou enviar para vocês. Na sequência eu falo sobre as pausas que são fundamentais para o sentido musical. Afinal, a sensação, a percepção, a célula rítmica, o sentido rítmico é obtido a partir das combinações de toques com pausas. Porque, por exemplo, uma sequência de toques sem pausas não tem sentido musical claro, como eu vou demonstrar. Por exemplo, mas se eu combino toques com pausas, fica fácil compreender a célula rítmica e identificar de qual ritmo nós estamos tocando ou ouvindo. E eu trago três pausas, assim como nós vimos na primeira aula, as figuras de tempo de semibreve, mínima e semínima. Na aula de hoje eu trago as pausas de semibreve, mínima e semínima. A pausa de semibreve é localizada logo abaixo da segunda linha de cima para baixo. A pausa de mínima é escrita acima da terceira linha, de cima para baixo. E as pausas de semínima parecem um traço. Vocês estão vendo aí na tela. Já na sequência, eu faço um exercício de leitura rítmica combinando as figuras e as pausas da semibreve, mínima e semínima. Vocês poderão acompanhar na tela. Eu vou espelhar a imagem da partitura. Para facilitar, isso é uma coisa bem dinâmica, eu vou permanecer com o microfone ligado para ir falando exercício número um, exercício número dois e assim sucessivamente, para facilitar a compreensão da leitura. Então, vamos começar essa primeira parte com leituras rítmicas com pausas. Um, dois, três, quarto exercício um. Exercício dois. Nós temos uma pausa de semibreve. Logo, ela ocupa todo o tempo. Perceberam que ocupa por completo o compasso. Agora, nós vamos para o exercício número três. Uma mínima no tempo um. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício número quatro. Nós temos uma pausa de mínima no tempo um e uma mínima no tempo três. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Exercício número cinco. Exercício número seis. Exercício número sete. Um, dois, três, quatro. Um. Exercício número sete. Exercício número oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício número nove. Um, dois. Exercício número dez. Exercício número dez. Exercício número dez. Um, dois, três, quatro. Exercício número oito. Um, dois, três, quatro. Exercício número dez. Exercício número seis. Esse é o número 13, esse é o número 14, um, dois, três, quatro. Esse é o número 15, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esse é o número 16, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Se vocês perceberam, existem exercícios com o mesmo som, mas escritos de forma diferente. É uma coisa muito comum na leitura musical, na escrita de partituras. Porque nós temos combinações de figuras, de pausa, de ponto de aumento, em que nós podemos ter o mesmo som, mas escrito de forma diferente. Pensando nisso, eu elaborei, aproveitei essa aplicação de leitura rítmica para fazermos um exercício de fixação, que tem a finalidade de identificar os compassos que possuem o mesmo som, mas escritos de forma diferente. Só para dar uma ideia, por exemplo, os compassos número 1, número 3 e número 13 são escritos de forma diferente, mas possuem o mesmo som. Se você deseja responder esse exercício, basta deixar seu e-mail aqui na descrição, que eu enviarei o PDF para você, contendo toda essa página de leitura rítmica e esse exercício de fixação. E para que servem os exercícios de leitura rítmica? Exatamente para dominar o conceito e a posição espacial da figura de tempo com as pausas. Isso vai fazer com que você domine o conceito, a teoria e também trabalhe os seus olhos para facilitar a identificação e uma rápida leitura e a execução na caixa, no chimbau, ou aplicando como virada, solos e assim por diante. Dando sequência, nós vamos fazer uma condução com chimbau em semínima um pouco diferente da primeira aula. Como vai acontecer? É um agrupamento de exercícios, só que aplicados de maneira musical, em que nós vamos trabalhar a quadratura, que é o conjunto de quatro compassos, que é muito comum na música. Nós vamos trabalhar um padrão e repeti-lo por quatro compassos e, ao retornar para o compasso 1, nós vamos tocar no prato de ataque, deixando claro que fechamos uma quadratura. Por exemplo, unido aqui com o metrônomo. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pum! Essa é a finalidade do exercício. Trabalhar a precisão, a noção, a memória sonora e interior também da duração da quadratura. Isso é muito importante porque, em diversas situações, mesmo que você não conte os compassos, após estudar bastante, você vai já identificar o início e o final de cada trecho, fazendo com que você esteja preparado para possíveis mudanças na música. Aplicando a virada, passando do chimbal para o prato de condução. A partir do momento que você estudar essa ideia, esse objetivo de praticar conjuntos de quatro compassos, você vai trabalhar o conceito interno da quadratura. Vou demonstrar aqui de maneira bem rápida um pouquinho desse conceito. Por exemplo. Eu executei quatro compassos no chimbal, virada e quatro compassos no prato de condução. Essa estrutura é muito utilizada nas músicas pop, rock. Eu diria que 95% das músicas que nós ouvimos no YouTube, no Spotify, na rádio, seguem esse formato em grupos de quatro compassos. Óbvio, ocorrem diversas variações de outras métricas, combinando seis, por exemplo, combinando quatro compassos sendo três compassos de quatro tempos e um compasso de três tempos. Ou três compassos de três tempos e um de quatro tempos. Então, as possibilidades são inúmeras. Mas vamos ao exercício. Trouxe aqui cinco exercícios que vocês poderão acompanhar na tela. Para que o som fique mais limpo, eu vou deixar o microfone fechado e na sequência vocês perceberão exatamente a mudança porque um padrão é bem diferente do outro. Eu vou executar cada compasso duas vezes. Ou melhor, cada exercício eu vou executar duas vezes. Então, vamos à sequência de exercícios. e vamos lá? Bom, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, pessoal. de maneira bem objetiva, um pouco da história do Buddy Rich, um batera que foi e é e será referência para milhares de bateristas no mundo inteiro. Poucos bateras ainda hoje fazem solos e conduzem o jazz de maneira tão surpreendente como Buddy Rich fazia. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você deseja aulas presenciais em Garões Pernambuco ou online, aqui nos comentários você encontra o e-mail, o WhatsApp da escola e também o site com todas as informações. Também na descrição você encontra o link para adquirir meu primeiro e-book Baião Básico em 30 dias. Se você deseja aprender a tocar baião, forró, chachado, esse e-book traz a apresentação desses ritmos de maneira gradativa, sistematizada e musical. Assim como acontecem nessas aulas que venho apresentando para vocês. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado e Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.